Eu só caí numa partida, só que a gente ainda ganhou uma partida, tá ligado? Só que era antes, daí a gurizada fica bolada e dá banho. Tá louco, nem quando o Beiro chamou o maluco de saci, macaco e os caras... Não derrubou desse jeito, hein? Ah, pelo menos ganhei uma partida e a vitória pro KMD-10, né? Vai aos três casos, pra casa agora, treinar, pessoal, provavelmente, né? Preparar o próximo jogo. Preparar fisicamente, né? Temos um sábio não. Temos um preparo de uma semana pela frente aí, confessando o rival. O professor tá passando pra nós aí, pra dar pra você, pra gente fazer. Tenho nada pra fazer o jogo, né? O professor tá pedindo. 1x0 pro KMD-10. Ó, mano, quebraram o tabu, cara, fazia 20 anos que os malucos empanhados ali. Não tem problema, né? A gente vai pegar o outro, né? Se alguém pegar a mão de cima, tem que jogar essa bola aí, meu. Tem libertador esse ano, velho. Mas, então, meu, eu tô falando dos comentários que o gente vai brigar pra ficar na Serie A? Bá, eu pensei que com as contras eu falei, tem que botar dois, né? Ah, tu vai ficar de novo. Como é que é? Vai dar uma de louco agora? Ora essa. Ora a bolas. Ora a bolas. Ora a bolas. É, para de ser louco, cara. Acabou a brincadeira. Pai, eu tenho esse papapim. Eu tenho esse papapim aqui. Bora lá com a mamãe. Ah, mãe, o que será que foi dessa? Por quê? Trabalhar. É um louco trabalhador. Um joveãozinho aqui de canoes, né? O cara não pode parar um símbolo. Vai trocar um turno agora daqui a pouco. A droga tem que chegar de algum jeito, mano. Aqui, mano. É o Uber, mano. O cara da bolada. Aliens,сп bit Notice, Valter Vanessa, Gnosis. Às vezes vai rodar um aceau. Vem, 개인. Qualquer 똑같 hätte esta. Gnosis e o vento 71. Eu把 Game de τ està. Cara, deve ficar sem burst aqui agora. Sem burst, com uma cena típica. Hum, vai ser da burst agora. Tem bal. Hum, tem nem a ver. Pronto, um crítico. Mania que o Bello tem de querer que eu jogue com o top mesmo, mas vai dar o cuna. A gente vai fazer uma outfit com uma D mix. Um espaço, cara. Uma U. Vai te descer. Ficou louco. Se eu tivesse um pneu, eu ia falar assim. Galera, qual boneco eu jogo? Mas não, eu falei direto em cima. O que eu vou te receber aqui. Nossa. Eu tô ignorante, né? Eu tô ignorante, não sei se não. Não, eu vou te tragar o chá do que eu posso. Ah, eu tô tomando um. Tô tomando um. Tô tomando de mar. Nossa, sem açúcar, né? Que? 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 Como assim, mano? Ai, tem que sair da rodinha, né? Ai, tem que sair da rodinha, né? Tô te convidando a se retirar da rodinha. Que? Ah, eu tô tomando chá de boldo, né? Tô mesmo. Ah, tô usando o sorvete. Tô mesmo. Que isso? God, vai pro God, vai pro God. Porra. Tô transmitindo, se vocês quiserem ver. Cadê deu tempo? Pode, vem pra mim. Que isso? Que isso aqui, né? Então aqui, do outro lado da casa, né? Aqui? Porra. Que leve, do que não está? Tem que sair da rodinha, tem que sair da rodinha, tem que sair da rodinha. Foi eu. Eu tenho vontade de sair, eu tenho vontade de sair Olha o Borges Raul Nossa, olha o talento que eu vi, eu nem me liguei Olha o moleque é um talento Ah mano, eu to bad agora, agora eu to bem triste Não to feliz Caralho, guiado Porque Que? É cheinho, fortinho É Eles tem uma Lister de Angle também Tá de boa Olha, eu fiquei puto com a minha mãe agora E o que a minha sagrinha fez Ah não, eu gosto muito Não, você fica cheirosa mano Não é? Os avanços lá mano Meu, pra ser meio que tu Aquele perfume que tu coloca um pouquinho E pode ficar, você tomar banho durante um ano Claro Ah, vantagem mano Com essa cor aqui Ela fica cheirada pra, pra que? Pra receber o ririnho dela aqui né mano Tá de boa Talvez ela gostaria de nada Não tem muito 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 Uma Estria aqui ó Pra te dar uma ideia Ai, vai vai Que dinitão Hummm É Uma Estria é uma Enna Tá ligado Tipo, com combate Você Tá Fudido Tá Fudido Meu Deus Será mesmo amir pro maluco Já Apaga FAKE KNIFE Tô sem flash Certo Mano, o ar está com um pouco pra porra ali, velho Oi, oi, oi Oi, oi, oi Tremei, velho Arreda aqui E oi E oi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ooooo Vamos lá 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 Deixa a carroça Deixa a carroça Deixa a carroça Eu acabei de matar a Enna Tem um X1 aqui, fi Olha a minha vida Olha, desenhando Oh, não, querido, tá bem louco Oh, mano É Não É um toro É um toro Parece eu jogando Parece um Parece um Parece um Um Parece um Foda Pelo Osho A A A L tá sem flash Sem Gnice Vou jogar um cac Olha Não consigo Ah, demoro Tô nem me cuidando Ah, eu tô... Eu dei um lag aqui Oh Lag, lag Oh Não, juro pra te ver Esse bem tá descendo Não sei, sei sim, né, deve estar longe, deve estar, deve estar assim, né. Super bom hoje, né, daí que eu penso que a escritura americana está sendo super bom. E aí 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 Criar E aí E aí E aí E aí Tira a vida deles que eu tenho ult, eu tenho ult, tira a vida deles. O que que ta faltando? Ahn, não tenho, ta faltando eu que eu to com penalidade. Matou? Eu tenho ult ainda. Tira só essa. Com quantos minutos ai? Um pouco. elite. Tuode um de fico ali! Tu, como é que vai chorar agora existe. E depois? E depois? Tem que sair ali? Não, eu acho que eu li Agora... Quase a nível Max Quase assim Hum, tô bom Cadê o meu celular? Não, tá comigo Cadê o meu celular? Cadê o meu celular? Deixa eu ir aqui aí com o computador Ah, vai estar Escarte, 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 escarte Ah, velho, mentira que pegou esse dash, velho Corre pra mim, corre pra mim Você não deixa Olha, ele é puro Olha, ele tá puro Respeito real É, eu vou colocar Aqui, eu vou colocar É, esse é o limite não dá bom Ai, eu sou despedida Ah, eu sou despedida Ah, eu sou despedida É, eu sou despedida E aí E aí E aí Obrigado. 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 Ah, caídas saiam em areia e não tem um re-wolf assim, né? Ah, vamos pegar esse bagulho aqui, que ele tá com a cara. Não, vamos pegar uns Onu então no mais aqui, que ele não tem um re-wolf, que ele não tem uma re-wolf. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?